Agora a pergunta da Daniele Rabello Um beijo Daniele pra você Obrigada pela pergunta, tá bom? Ela diz assim Como você lida com a saudade dos seus familiares? Não esqueça do meu beijo Um beijo Daniele linda Bom gente Como eu lido com a saudade Daniele é assim, olha O Skype é uma coisa muito boa Hoje em dia dá pra fazer o FaceTime Até no Whatsapp Então assim, todas essas coisas são Os nossos amigos São as ferramentas que nos ajudam mesmo Ter contato com a família Acompanhar as coisas Então assim, a minha cunhada às vezes manda foto da Mirella Minha sobrinha fazendo alguma coisa Um dente que arrancou e tal Então assim É assim que eu mato a saudade É assim que eu lido com a saudade Estando presente o máximo que eu posso Só que gente É, eu li uma matéria essa semana Que eu achei muito interessante Eu vou fazer um vídeo só sobre isso Porque o tema é importante pra mim, sabe? Mas É como se a gente tivesse morrido Fala assim na matéria, né? É, você não está mais lá Você não existe mais naquele ambiente Você existe em outro ambiente Mas não naquele Então É Eu lido com a saudade Tentando estar mais perto Mas eu sei que eu não estou lá Então Eu tento ser forte, gente Porque Você precisa ser muito forte Pra lidar com uma situação dessas De De realizar De entender Que você Não está mais lá E que você Sente a saudade deles Eles sentem saudade de você Assim, sua família mais próxima Pelo menos Mas Não tem remédio pra saudade Não tem ainda assim Como você Fazer um holograma de você mesma E fingir que está lá Não, não tem, gente Você não está lá Então Eu tento lidar com a saudade Estando mais perto deles Assim Nas redes sociais, gente Porque É o que me resta Com a minha mãe Eu falo todo dia pelo WhatsApp Com amigos também Eu tento, sabe? Contato com eles O máximo que eu posso E É assim, gente É assim que dá A gente lida assim Como dá, né? Agora uma pergunta Da Andressa Barra Um beijo, Andressa A Andressa diz assim Oi, Flor Queria saber Se você já foi barrada Ou teve problemas Em fazer filmagens Em algum lugar E se tens pretensão De voltar a viver no Brasil Bom, Andressa Eu já respondi sobre o Brasil Agora eu vou responder sobre Barrada Ser barrada Já fui barrada Gente Cheguei toda feliz Fiz uma introdução linda Explicando tudo sobre a moeda Daqui Fui entrar no mercado Asda Com a câmera lá na mão Quando De repente Poucos metros Já dentro do mercado Vem o segurança Todo assim, né? Constrangido Em ter que fazer isso Ele veio e falou assim Olha, desculpa Mas você não pode filmar aqui Por questões de segurança Gente, minha cara Ficou no chão Fiquei morrendo de vergonha Mas pediu desculpa Diz que eu não sabia Que eu já tinha gravado No texto Que no Audi E nunca tinha tido problema Mas tudo bem Que eu respeitava Então sim Tem problema Em alguns lugares Tem lugares Que não deixa você filmar Então Ou você faz assim Escondidinho Discreto Ou você não faz Nesses lugares E como o Asda É um mercado assim Que eu ia mostrar pra vocês Mas que o preço Não é tão assim Atrativo Então eu posso fazer O mesmo vídeo Em outro mercado Assim como eu vou fazer Ainda pra vocês Então É isso aí, gente Tem sim Tem lugares Que não dá pra fazer Agora tem a pergunta Da Isabela Franco Um beijo, Isabela Oi, Simone Quero saber Se você pretende Trazer Alguns dos seus parentes Para a Inglaterra Mãe, irmão Tia E se As suas amizades Que você tinha no Brasil Continuam as mesmas E da mesma forma É o que mais sente falta do Brasil? Aí ela colocou Perguntou demais Um abraço Um grande beijo Imagina, Isabela É um prazer pra mim Poder responder as suas perguntas Bom, vamos lá Sim Eu gostaria muito De trazer Toda a minha família pra cá Mas eu acho que nós seríamos Muito mais felizes No Brasil Ziu, ziu Então, gente É O que vai acontecer Quando eu tiver Pra ter neném Eu vou ao Brasil Buscar minha mãe E ela vai ficar aqui Alguns meses comigo Se Deus quiser E Eu acho assim Eu acho que eu acho que Eu trairia ela pra viver aqui Numa boa Mas eu acho que É melhor que Ela venha só pra passear mesmo Porque Eu acho que não tem nada a ver Assim Com ela Esse lugar A vida daqui Não sei Eu não sei Eu acho que Pra ela Pra minha mãe Não seria assim Uma Uma grande vantagem Agora Por exemplo Se minha irmã Quisesse vir E quisesse estudar aqui Assim Eu até daria uma força E tal Algum irmão meu Meu irmão Tiago Irmão Maurício Mas Ninguém ainda pediu Assim Ninguém Nunca falou disso comigo Então É uma coisa também Que eu nunca pensei Assim E assim Gente Pra vir pra cá Legalmente Assim Definitivamente A pessoa tem que ser O seu dependente Assim Então não é tão fácil Né Então Por exemplo Pra minha mãe vir pra cá Definitivamente Eu teria que provar Que ela Ela depende de mim E ela não depende de mim Gente Ela tem um salário Lá e tudo no Brasil Então Seria fraudar Sabe Isso é uma coisa Que eu não faria Então É A mesma coisa As minhas irmãs E tudo Então assim Teria que ser dependente E eu não tenho Nenhum familiar meu Que é dependente meu Então realmente Essa situação Não aconteceria Assim De alguém vir pra cá Pra viver aqui Porque Por minha conta Porque não tem como Ninguém é dependente meu Mas se alguém Quisesse vir estudar E quisesse uma força E tal Com certeza eu daria Gente Porque É uma experiência Que vale a pena Vale muito a pena Muda muito a vida Da pessoa O currículo da pessoa Né Então Eu apoiaria sim Sem problemas Alguém da família Que quisesse vir aqui Estudar Tá bom Agora sobre a questão Das amizades Né Que eu tinha no Brasil Se elas continuam As mesmas E da mesma forma No Brasil Gente Eu também não tinha Muitos amigos Não tá Então As pessoas mais próximas Continuaram Gente A minha amiga Jéssica A minha amiga Fabi São pessoas assim Gente Que eu vou carregar Pelo resto da vida Então elas são muito Importantes pra mim A gente tem contato Sempre que dá A gente fala Pelo Skype Ou algum jeito Sabe Mas não continua A mesma coisa Porque você tá longe Então aquela Aquela parte De você morreu É um pouco isso Sabe Não adianta Por mais que a pessoa Te ame Por mais que você Ame a pessoa Você não existe Mais no ambiente Dela Então você existe Só nas memórias E no coração Então Todo mundo tem rotina Todo mundo tem O dia a dia Todo mundo tem Novos amigos E tem Suas atividades Pra ir pra fora De casa Fazer assim Então assim Gente Eu entendo Eu entendo Que eu não existo mais Lá no dia a dia Dessas pessoas Então Eu tento lidar Com isso da melhor maneira Eu não culpo ninguém Sabe E eu gostaria Que ninguém me culpasse Também Porque eu sei que É assim gente A vida é assim Né As nossas escolhas Trazem consequências Né Então É isso aí As poucas amizades Que eu tinha Eu mantenho Sim contato Mas não é como Antes Não é como sempre Tá bom E sim né É o que eu mais sinto Falta do Brasil Isabela As pessoas As pessoas Esse contato gostoso Né De amizade De De cumplicidade De companheirismo Assim É isso que eu sinto falta Mesmo É o que eu mais sinto falta Eu diria assim Das pessoas E a Rose Gomes Não deixou pergunta Mas ela deixou um comentário Então Rose Querida Um beijo pra você Tá bom E aí tem a última pergunta Da Vivian Barreto A Vivian diz assim Simone Você já sofreu Com a hostilidade De algum amigo Ou de alguém Da família Pelo fato De você morar Fora do Brasil Ouvi falar Que isso é muito frequente Por algumas pessoas Que migram Pra outro país Algumas até Começam a achar Que a pessoa Ficou rica Ou metida Só porque mora Em outro país Uma situação Muito triste E complicada Pergunto isso A você Mas espero Que a sua resposta Seja negativa E que você Nunca passe por isso Adoro seus vídeos Beijos Ai Vivian Um beijo pra você Minha linda E eu espero Que isso Não tenha acontecido Com você Talvez o seu comentário Seja porque Tenha acontecido Mas Eu espero que não Tá bom Bom Pois é Vivian O que que acontece Né Tem algumas pessoas Que elas Elas Tentam contato Com você Porque você Está vivendo Agora Fora do Brasil Né Aí tem De vez em quando Aparece alguém No facebook Sabe Mas também tem Aquelas que Tinham contato Com você antes Mas que agora Não falam muito Com você Sabe Não mandam Uma mensagem Então Talvez eu não Chame isso De hostilidade Mas Eu vejo Que As pessoas Se afastaram Um pouco Assim mesmo Eu vejo Que As pessoas Não Não conversam Comigo Elas Elas não Vêm conversar Comigo Assim Não me mandam Uma mensagem Não procura Saber Meu whatsapp Não As pessoas Não reagem Assim Parece que Parece que Eu não existo Mais Sabe Então Eu não sei Se é uma hostilidade Eu não sei Nem como definir Isso Mas isso acontece É um fenômeno Que eu assisti Sim E que acontece Comigo Sim Algumas pessoas Realmente não Entram em contato Mesmo Que nem a minha Ida ao Brasil Eu esperei que Algumas pessoas Da minha família Fossem se dispor A me ver Sabe Que ligassem Para minha mãe Ou que seja E falasse Ai eu quero muito Ver a Simone Que dia que ela está Em casa Sabe essa iniciativa As pessoas Não tem essa iniciativa Eu não vejo mais Isso As pessoas Acho que elas Ficam esperando De mim Sabe Que eu passa tudo Que eu vá atrás Das pessoas todas Mas Eu avisei Que eu iria ao Brasil Então Eu esperei Que as pessoas Tivessem Um carinho comigo Sabe De ir lá E Tentar ir me ver Eu estava na casa Da minha mãe Todo mundo sabia E Sei lá Não aconteceu Então Acontece Acontece sim Isso E é uma coisa Chata né Porque Você espera Que as coisas Não mudem Mas as coisas Mudam gente Não tem jeito As coisas mudam E tem uma pergunta Agora que eu quero Responder Fora das perguntas Do Facebook A Zizi Souza Perguntou assim Si Desculpa a pergunta Mas Por que você foi Tão longe Para continuar Com a vida Igual a daqui Beijos Zizi Um beijão Para você Obrigada Pela pergunta Não preciso Te pedir desculpa Tá bom Olha só Por que né Por que que Eu vivo aqui E não vivo no Brasil Pode parecer Que a minha vida É muito parecida Com a vida Que eu tinha no Brasil Zizi Mas não é Mas não é não Zizi É Na verdade Tem pontos aqui Que são piores Do que A vida que eu tinha No Brasil Mas tem pontos Aqui que são muito melhores Do que eu tinha no Brasil Então assim Eu vou mostrar os pontos Para vocês Por exemplo No Brasil Eu trabalhava em escritório Aqui Eu trabalho Eu trabalho na limpeza Ok Então assim Tem uma diferença Só que No Brasil Trabalhando em escritório Eu nunca Nunca Tive a possibilidade De ter uma geladeira cheia O mês inteiro Do dia primeiro A dia 31 Isso nunca aconteceu Na minha vida Zizi E aqui Isso acontece Zizi Eu posso tomar Yakut Todo dia Se eu quiser Porque tem no mercado Aqui também Eu posso Ah Eu posso trabalhar Só meio período Porque É O salário é suficiente Zizi Você já pensou Trabalhar aí no Brasil Por 6 horas por dia Só Ou 5 Às vezes 5 dias por semana 2 dias de folga E Ser suficiente Pois é Zizi Então Não é nem um pouco Parecido com o que eu tinha no Brasil No aspecto geral Porque no Brasil Eu passava necessidade Como muitos de vocês Já passaram Ou passam Então É A vida aqui Dá a gente Dignidade Dignidade de viver Dignidade de ser Você Sabe Tem muitos desafios Mas Vale a pena viver isso aqui Sabe E vale a pena Poder plantar aqui Para colher frutos Que vão me dar Também Essa possibilidade Estando no Brasil Então A vida aqui É diferente A vida aqui É diferente Zizi E Não é nem um pouco Parecida com o que eu tinha No Brasil Tá bom? Muito obrigada Obrigada pela sua pergunta Eu achei muito pertinente Porque é uma coisa que Eu acho que tinha que ser dita mesmo E talvez eu não tenha dito Então Essa é a oportunidade Obrigada pela sua pergunta Tá bom? E Uma outra coisinha Que eu queria dizer Aproveitar nesse vídeo Que já está super longa Eu passo desculpas Minha gente Mas É gostoso Responder a pergunta Eu gostei Bom Eu quero aproveitar Já falando para vocês Que se você Que está assistindo agora Não viu lá no Facebook Mas Quer deixar uma perguntinha Para mim Deixa aí nos comentários Tá bom? Que eu vou responder Para vocês também Vou fazer outras Então É Uma coisa Que está acontecendo Desde que eu cortei Meu cabelinho Está acontecendo muito Gente Como tem gente Falando do meu cabelo Meu cabelo Virou notícia Virou motivo De comentário Gente É o seguinte Eu preciso Fazer esse pronunciamento Oficial Eu estou usando Esse lencinho aqui A propósito Porque o cabelo Já está super longo De novo Eu só vou cortar Quinta-feira Então Ele ficou meio armadinho Então eu dei um jeitinho Com o lenço Espero que Não tenha ficado Muito estranho Para vocês aí Então assim Gente Eu decidi cortar O cabelo Como vocês sabem Como eu já disse Em alguns vídeos Eu estou muito feliz Com a escolha Meu cabelo Está Legalzinho Eu estou Felizinha E eu espero Que vocês também Fiquem Tá bom? Gente Vocês viram lá Os vídeos Do cabelão Legal Mas aquele cabelo Não era meu E A gente Precisa também Parar para refletir Um pouco Sobre essas coisas Por quê? Por que eu falo Isso? Por que eu falo Que existe a necessidade De reflexão? Porque gente Quem somos nós? O que marca Nossa identidade? O que marca Nossa origem? Você gosta Do seu cabelo liso Mas você Não nasceu Com ele liso? Ok Porque é uma coisa Interna sua É uma coisa que É entre você E você É você que sabe O que aconteceu Com você Para que Aquela tenha sido Sua preferência Mas eu também Sei o que aconteceu Comigo Eu também sei O que aconteceu Na minha trajetória De vida O quanto eu lutei Para ficar dentro De um padrão E um padrão Que padrão? Quem diz que Isso é bonito? Quem diz que Isso é feio? Quem diz que Isso é certo? Entendeu, gente? Então assim Numa altura da vida E dizendo que Acontece aos 30, né? Bom Numa altura da vida Você começa a refletir Para muitas coisas Assim E O meu cabelo Entrou aí, gente Nesse Nesse bolo aí De resolver Minha vida Resolver a mim mesma E assim, gente Eu não deixo ele crescer Porque eu sei Como que era O meu cabelo Grande, enrolado Dava muito trabalho E como eu não gostava De ter o trabalho De alisar o cabelo Eu também não quero Ter nenhum outro trabalho Para manter ele cacheado Só para ficar bonito Só para ficar isso Gente Olha Eu tenho vaidade Mas eu tenho um limite De vaidade Então Gente Eu estou super bem resolvida Com o meu cabelo Tá bom, gente? Não fica triste Porque eu não tenho mais Aquele cabelo lá Porque aquele cabelo lá Não era meu Tá bom? Aquele cabelo lá Era um cabelo que Eu tinha que fazer Ele ficar daquela forma E eu Eu perdia muito tempo Para fazer aquilo Sabe? E eu não gosto De perder tempo Sou uma pessoa muito rápida Até para me arrumar Eu me arrumo mais rápido Do que o Michael A ver, sabia? Então, gente Eu sou muito bem resolvida Estou muito bem resolvida Com o meu cabelo Espero que vocês também estejam Não quero mais ver comentário Assim Ai, mas por que Que você cortou O seu cabelo? Se esse comentário Acontecer Gente Eu vou fazer de conta Que eu não vi Tá bom? Porque eu quero muito Que vocês respeitem A minha escolha A minha decisão A minha maneira de viver Tá bom, gente? É a minha maneira de viver E eu quero que vocês Estejam felizes Com a maneira de vocês De viver Espero muito que seja assim Que esteja sendo assim Na vida de vocês Porque eu me encontrei No momento que eu estou Estou muito feliz Na maneira que eu escolhi De viver, tá bom? E de ser Tá certo? Então é isso aí, gente O vídeo ficou longo Vocês me desculpem mais Eu queria muito conversar com vocês Mais esses extras, né? E eu adorei receber as perguntas Adorei mesmo Eu espero que as respostas Tenham sido satisfatórias, tá bom? E se não foi Eu vou procurar fazer Algum outro vídeo Talvez explicando Algum ponto assim Com mais profundidade, tá bom? Então um beijo pra vocês E até o próximo vídeo Tchau! Ah, vocês querem ver a veida? Cadê a veida? Tava dormindo Gente, tava dormindo Na minha deduinho Tava dormindo, mãe Gota de carinho Bom, gente Então é isso aí Tchau! Tchau! Tchau, gente! Não tá muito feliz, não